Queridos amigos, que alegria estarmos juntos no ar Programa em Pauta. E agora, uma edição especial do Programa em Pauta. Está aproximando o período das eleições e os focos estão voltados para os candidatos e suas propostas. E a TVR, Programa em Pauta, leva até você todos os candidatos. Todos foram convidados para ter o mesmo tempo e espaço e poder aqui se apresentar ao nosso telespectador. Por isso, abrimos essa série com o candidato Raul Marcelo. Acompanhe. Queridos amigos, no ar, Programa em Pauta, Programa especial hoje. TVR, a Rede TVR, aqui em Sorocaba, Votorantim, as demais cidades que nos acompanham e todos que nos acompanham pela grande rede. Estamos começando o especial Eleições 2016. Chegando a hora do voto, você pode conhecer melhor os candidatos, suas propostas, seu perfil. E abrindo esse primeiro programa, eu quero destacar que todos os candidatos foram convidados. Todos os candidatos terão o mesmo tempo. Todos foram convidados a participar e expor para você a sua proposta e conhecer um pouquinho mais o seu perfil. Abrindo essa série de programas especiais Eleições 2016, que a TVR visa levar maior conhecimento a você, porque você decidirá e escolherá quem estará aos quatro anos governando a cidade de Sorocaba. Abrindo esse bloco de programas, recebo aqui o candidato Raul Marcelo, deputado estadual. Seja bem-vindo, candidato. Obrigado, Júnior. Obrigado a toda a equipe. É um prazer estar aqui. Quero cumprimentar as pessoas que estão acompanhando esse nosso bate-papo. E muito obrigado pelo convite, por esse momento importante, para eu expor aqui um pouquinho de quem é Raul Marcelo e quais são as nossas propostas. Aproveitando esse momento, pergunto para você responder para o nosso telespectador, quem é Raul Marcelo? A pergunta é difícil para responder no programa, né? Só você pode responder, hein? Sim. Olha, eu sou casado, eu sou advogado, casado com a também advogada Maria Elisa, tenho dois filhos, o Júnior e o Ítalo, um de sete, outro de cinco anos. Eu tive um privilégio na minha vida, viu, Júnior? Eu comecei a participar da política muito cedo, em casa, na Juventude Operária Católica, comecei depois no movimento estudantil, fiz colégio técnico, fui estudar fora de Sorocaba na FATEC, depois voltei, fui fazer letras, presidi o Centro Acadêmico de Letras, comecei a dar aula na rede pública e fui convidado a ser candidato a vereador, fiquei seis anos na Câmara como vereador, quatro anos como deputado, agora voltei novamente para deputado, estou candidato a prefeito de Sorocaba, e quero dar minha contribuição, meus projetos, para ajudar no desenvolvimento da nossa cidade nos próximos anos. Então, se fosse fazer um resumo, eu sou uma pessoa que tem muitos sonhos, um idealista. Esta é a sua terceira candidatura para concorrer à Prefeitura de Sorocaba. Por que Raul Marcelo quer ser prefeito de Sorocaba? Júnior, porque nós temos construído, ao longo desses anos todos, um diagnóstico sobre os problemas de Sorocaba. E nós temos um conjunto de propostas para enfrentar esses problemas. Qual é o grande desafio nosso? O grande desafio nosso é democratizar o conhecimento. Para viver nesse mundo moderno nosso, hoje, é preciso ter quatro pré-requisitos fundamentais. O cidadão precisa ter capacidade de concentração, precisa conseguir ler, precisa ter autodisciplina, ou seja, precisa se organizar, precisa ter planejamento, planejar a sua vida, ele precisa ter pensamento abstrato, criatividade. E esses quatro elementos fundamentais, em grande medida, eles são assimilados entre a gestação e os sete anos de idade. Qual é o grande drama do Brasil? E ao drama de Sorocaba, nós somos uma grande região metropolitana e estamos inseridos no país. Portanto, os desafios nacionais são os nossos também. É que uma parcela enorme do nosso povo, entre 30% e 40%, nessa fase fundamental da vida, fica sem esses quatro pré-requisitos fundamentais. Então, por que nós queremos, eu tenho o sonho de ser prefeito de Sorocaba? Para enfrentar esse desafio. Tanto é que o programa nosso tem cinco eixos. O eixo principal é a Sorocaba do Futuro, que é um programa de amplo acompanhamento das nossas gestantes. O ano passado foram 9 mil gestantes em Sorocaba. Dessas 9 mil, 5 mil foram fazer o pré-natal no posto de saúde público. Nós queremos oferecer um amplo programa de acompanhamento para essa mãe gestante e para essa criança até os sete anos de idade. Para que a gente possa ter depois um aumento da cidadania, da capacidade produtiva e o mais importante, que é promover um equilíbrio na democratização do conhecimento. Porque infelizmente, viu Júnior, a gente tem uma população muito jovem, crianças que nascem e crescem em famílias, que às vezes não tem nada escrito na casa. Nada escrito. Às vezes nem a Bíblia tem. Como é que uma criança que nasce num lar e que não tem nada escrito, às vezes de pais desempregados, mãe que sofre violência, violência contra a mulher, enfim, uma infância completamente conturbada e depois vai conseguir ser um adulto produtivo e cidadão. Muito difícil. Então, por isso que nós precisamos enfrentar esse desafio e o principal eixo nosso é esse. Esse é meu sonho enquanto prefeito, é implantar um programa desse na nossa cidade. Hoje já existem alguns trabalhos de pré-natal. Como seria esta melhora? Como seria hoje na equipe de vocês aqui um pré-natal com acompanhamento de equipe multidisciplinar? Com consultas periódicas, com ampla rede? O que vocês, a equipe, planejou e pensou? Sim. Hoje nós temos por volta de três reuniões de pré-natal. Só a prefeitura oferece. A mãe que está no ciclo de violência, a prefeitura não faz nada, cruza os braços. A mãe que está passando fome, nós temos hoje 100 mil pessoas em Sorocaba que sobrevivem de programas assistenciais, tanto do governo quanto também de entidades. A mãe que está no desemprego estrutural também não se faz nada. Na medida em que não tem nenhuma política, essa criança que vai nascer nesse lar já vai ter uma dificuldade imensa depois, inclusive para ter uma vida escolar adequada. Então o que nós vamos oferecer? A mãe, quando for ao posto de saúde para fazer o exame, está grávida, nós vamos oferecer reuniões semanais com médicos, assistente social, para que não falte nada durante a gestação, psicólogo e enfermeiro. Então nós vamos ter um acompanhamento global durante a gestação. Se a mãe estiver no desemprego estrutural, nós vamos pôr a UNITEM, a antiga UNIT, para fazer curso de requalificação profissional, para colocar no mercado de trabalho, e curso inclusive de geração de emprego e renda, o que é importante. Se a mãe estiver no ciclo de violência, nós vamos quebrar. Se a mãe estiver passando necessidade, a prefeitura vai fornecer alimentos, para que essa gestação possa ser a mais tranquila possível. Porque é nesse momento que se solidificam os vínculos afetivos, que são fundamentais depois para essa criança poder ter uma vida adulta saudável. Quando essa criança nascer e estiver no nosso programa, nós vamos dar prioridade nas vagas na creche, creche em período integral. Hoje o déficit de vaga em creche em Sorocaba está por volta de 4 mil. Pode ser um pouco maior ou um pouco menor, mas está girando em torno de 4 mil. Conforme os últimos dados, 3 mil e alguma coisa. Segundo o Jornal Cruzeiro do Sul, 3 mil e 200. A Defensoria diz que é mais, provavelmente é mais. Então nós estamos trabalhando com recursos próprios da prefeitura, abrindo 4 mil novas vagas de creche em Sorocaba. O programa da creche vai custar 40 milhões de reais, 10 milhões de reais por ano, e mais de 16 milhões de custeio, porque tem que contratar as pessoas. São 4 milhões por ano, ao final de 4 anos, um custeio de 16 milhões de reais. Então a ideia é ir acompanhando a gestante, depois de acompanhar a criança nessa primeira infância, e depois também no primeiro ciclo do ensino fundamental. Por que isso é importante? Porque quase tudo da vida adulta é determinado nessa primeira infância. Se a gente faz um processo de gestação, acompanhamento da prefeitura e acompanhamento na primeira infância, para essa criança não falta nada e não fique numa situação de violência, não fique numa situação de abandono, depois nós vamos ter um ganho enquanto sociedade imenso lá na frente, viu Júnior? Nós vamos ter menos violência, entendeu? Menos violência, mais capacidade produtiva, mais criatividade, e o rendimento escolar de Sorocaba vai nas alturas. Por quê? Porque você vai ter uma população preparada para viver nesse ambiente das escolas, né? Porque vai ter disciplina, vai ter autoconcentração. Então é um programa fantástico que eu tenho esse sonho de implantar esse projeto de Sorocaba para mudar de fato a nossa cidade. E claro, um grande sonho seria que o nosso país fizesse isso, né? A Europa fez isso no pós-guerra, o Japão fez, a Coreia do Sul fez isso recentemente nos anos 80, os Estados Unidos também fez, né? No Offer State. E nós aqui no Brasil, vamos dizer assim, a elite política do país, até hoje não se ateve para essa grande questão nacional, que é promover o equilíbrio entre nós, né? Aí, vamos lá. O projeto Investir em Educação é o melhor investimento que tem. Mas, hoje, nós estamos atravessando uma das piores crises. Governo federal, governos estaduais, municípios, prefeituras com arrecadação. Como? Da onde tirar recursos para colocar nesse trabalho, nesse projeto que é aqui o carro-chefe da sua campanha? Então, Júlio, uma excelente questão que você levanta. Porque esse é o centro da discussão hoje, nós temos nessas eleições. Primeira coisa importante, os últimos três anos o orçamento de Sorocaba cresceu 10% acima da inflação. O orçamento cresceu 34%, a inflação foi de 24%. Nesse último semestre, que a crise agudizou, o orçamento de Sorocaba acompanhou a inflação. Eu falo isso porque o Tribunal de Contas é um órgão que assessora a Assembleia, eu recebo os relatórios toda semana do orçamento de Sorocaba, porque como eu sou de Sorocaba, eu faço questão de acompanhar a cidade de Sorocaba. Então, o orçamento é executado, não é previsto. Então, o orçamento de Sorocaba não teve um desequilíbrio grande. Nós temos ainda um bilhão de reais para receber de pessoas de Sorocaba que devem para a Prefeitura tributos. Então, nós temos um orçamento que está equilibrado hoje, temos uma dívida para receber de um bilhão de reais e uma capacidade de vencimento da Prefeitura girando em torno de 150 milhões de reais. Do próprio Tesouro, tirando o Saia Urbis, em torno de 90 milhões de reais. Esse programa, como eu disse aqui, é importante repetir, ele vai ter um custo de 40 milhões de reais para a gente universalizar as creches. Custeio. E custeio mais 16 milhões de reais. E para o acompanhamento das gestantes, porque são duas coisas, para o acompanhamento das gestantes é em torno de 25 milhões de reais ao longo de quatro anos. Então, esse é o projeto. A saúde... Nós temos um orçamento, porque é um programa que vai ter vários recortes. Ele passa pela educação, passa pela saúde, passa pela questão do emprego. Se for pegar só o orçamento da saúde para o acompanhamento das gestantes, nós vamos ter um custo de 10 milhões de reais, um investimento de 10 milhões de reais. Mas como nós vamos voltar os recursos da geração de emprego lá na UNITEM, foram cortados. A Prefeitura sempre tinha 8 milhões de reais para requalificação profissional, geração de emprego. Esse ano é que eles cortaram esses 8 milhões. Isso é de fundamental importância para enfrentar a crise. Então, nós vamos voltar a esses recursos também. Então, no total, nós temos esses valores que o orçamento comporta, a cidade comporta. Nós já fizemos os estudos técnicos e nós vamos ter um salto enorme para a cidade de Sorocaba. Dos candidatos, o senhor é o único que não tem coligação partidária. Pessoal, candidato, partido sozinho, como que é? É porque eu quero fazer um governo com secretários com qualificação técnica, né? Aí volta o assunto, emendando a sua resposta já, emendando, formação de equipe. Mas uma coisa está ligada com a outra, viu, Júnior? A formação de equipe hoje é primordial, porque quatro anos é um tempo muito curto para você desenvolver uma mudança de conduta de uma administração. Exatamente, só que as duas coisas estão juntas. O processo eleitoral, os compromissos vão sendo assumidos e depois acaba redundando na montagem do governo. Essas coligações enormes que foram montadas nas eleições de Sorocaba, isso aí é o tomará da cá. Depois vão ter que lotear toda a prefeitura. Em vez de você ter pessoas capacitadas, vão ter pessoas, os partidos que fizeram essas coligações imensas. No famoso cabidão de emprego que virou a prefeitura municipal, infelizmente. Então, nós não vamos fazer isso, é por isso que nós estamos sozinhos. Sozinhos no sentido partidário, com muito apoio popular, com muitas entidades, ONGs, sindicatos, associações de bairro. Muita gente na nossa campanha. Tanto é que na elaboração do nosso programa de governo, foram seis meses, 18 seminários. 500 pessoas participaram ao longo de 18 seminários. Portanto, tem muita gente envolvida e eu quero fazer um governo que o secretário e o primeiro escalão da prefeitura todo tenha capacidade técnica. O secretário de meio ambiente seja da área, seja a PHD na área, conheça. O secretário de administração, conheça a administração pública. O presidente do SAI, conheça o SAI, que tem a formação na área de saneamento. Hoje, por exemplo, não tem formação nenhuma na área de saneamento. O presidente da URBIS, que tem a formação na área do planejamento, na mobilidade urbana, portanto, é por isso que nós estamos aí só com o PSOL, com a nossa chapa de vereadores completa, porque depois nós queremos fazer um governo sem esse famoso toma-lá-da-cá, que é a política carcomida brasileira, esse toma-lá-da-cá, em vez de colocar a pessoa que tem qualificação, põe lá um apadrinhado político. Então, nós vamos fazer isso e vamos também utilizar os próprios servidores da prefeitura, promovendo os servidores, cargos-chave dentro da administração. Aproveitar aqui, já o tempo está quase encerrando, tomando um cafezinho. As pessoas que viram já nos meios de comunicação que o senhor estaria no programa, alguns perguntaram, Júnior, o Raul Marcelo, porque o partido é socialismo e liberdade, ele é esquerda, é radical, o que você pode falar rapidamente? Então, hoje esse termo no mundo, se você pegar o Partido Socialista Espanhol, governou a Espanha durante muitos anos, o Partido Comunista Chinês, governa a China agora, eu me considero um político de esquerda, mas hoje você tem aí partidos que têm socialismo no nome, muitos, né? Por exemplo, o PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, é um partido social-democrata russo, é o que fez a Revolução Russa. Só para a gente ter uma ideia, hoje quase isso aí não tem muita, vamos dizer assim, relação real com a realidade, né? Tem partidos que têm no nome e, na verdade, praticam uma outra política. O Partido Socialismo e Liberdade, a gente tem sim, é um partido que tem um perfil de esquerda no Brasil, com a tradição da esquerda, historicamente, que é de enfrentar aí a desigualdade social. Lá no Parlamento Francês, onde se originou a esquerda e a direita, quem sentava do lado direito eram aqueles que não queriam que a sociedade fosse transformada. Quem sentava à esquerda, aqueles que queriam que a sociedade fosse transformada e que o centro do orçamento devia refletir os problemas da população. Então, pegando a tradição antiga, a origem, sou, me considero, sim, um político de esquerda, mas hoje esse termo aí está muito vago. Agradeço imensamente sua participação e, com certeza, você, telespectador, pôde conhecer um pouco do candidato Raul Marcelo. Muito obrigado, candidato. Obrigado, Júnior. Obrigado mesmo pelo convite. Eu fico lisonjeado até, porque nós temos 18 segundos da campanha na televisão, vir aqui ter 13 minutos. Para mim, isso é muito bom para poder expor. Eu disse que o nosso projeto tem cinco eixos. Eu falei só de Sorocaba do futuro. Tem a Sorocaba do desenvolvimento, a Sorocaba dos direitos, Sorocaba da liberdade e Sorocaba da ciência. Eu queria fechar com isso. Nós queremos integrar a prefeitura com as nossas cinco universidades e com as nossas sete faculdades. Nós temos hoje em Sorocaba 50 mil graduandos. E a gente precisa fazer esse casamento da administração pública com a ciência que é produzida em Sorocaba, porque nós não podemos errar nas políticas públicas. E os nossos cientistas, os nossos pesquisadores estão pesquisando muitos problemas de Sorocaba e nós queremos fazer parcerias com todos eles. Muito obrigado mesmo. Parabéns aí pelo programa. Ponto final dessa lição. Continue conosco a TVR. Estaremos entrevistando todos os candidatos à Prefeitura Municipal de Sorocaba, sede da região de governo, administrativa e metropolitana. Ponto final dessa lição. Até a próxima, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto